Ele invadiu o campo para ganhar 2 milhões de reais. O homem que invadiu o gramado durante o Super Bowl 55 afirmou que ganhou 375 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais, ao apostar que alguém invadiria o campo na final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. No caso, ele mesmo foi o responsável por fazer a aposta virar realidade. Em entrevista à Rádio Wild, Yuri Andrade explicou que encontrou, dias antes do jogo, uma maneira de ganhar dinheiro com a partida por meio de um site de apostas. A opção era simples, caso houvesse uma invasão de campo no Super Bowl 55, o cliente recebia 750 dólares a cada 100 dólares apostado. Yuri não pensou duas vezes, investiu na jogada e conseguiu, junto a um amigo, ingressos para a partida. A estratégia era simples, fazer o colega distrair os seguranças no momento da invasão. E deu certo, usando o maior rosa, ele conseguiu correr e chegou a deslizar sobre a endzone dos books antes de ser pego. Os dois acabaram presos por conta da ação e pagaram fiança de mil dólares. Segundo o site TMZ Sports, um representante do site de apostas disse que a empresa lançou uma investigação e que identificou algumas irregularidades. No final de tudo isso, Yuri não recebeu nenhum centavo referente à aposta feita, isso porque a Casa de Apostas alegou que ele não poderia apostar em algo que ele mesmo fez.